Bom dia, gente! Sabe a minha proposta de conhecer para amar? É uma promoção maravilhosa, porque com 5 reais você leva uma planta diferente uma diferente por semana para a sua coleção Agora deixa eu te mostrar Uma das próximas, ainda não essa, mas uma das próximas Olha que estrelinha delicada Porque você não pode colecionar só as grandes estrelas ou só uma cor de estrela Sua coleção, sua bancada só vai estar completa se tiver uma pequenininha assim Essa chama-se Equidinopsis Também é uma suculenta da família das Asclepes que você vai encontrar por 5 reais no site mas não vai ser nessa quinta-feira Nessa quinta-feira vai ser outra Essa vai ser mais no futuro Agora, quando eu falo que a Polônia Grade é rosa do deserto e outras plantas Em outras plantas tem coisas incríveis que a maioria das vezes você nem conhecia Quer ver? Você conhece a Espada de São Jorge? Eu acho que você conhece E nem dá bola mais para a Espada de São Jorge Aquela Espada de São Jorge comum jogada aí pelos cantos fazendo bordadura de canteiros em praças Mas essa, essa banana imensa é a Espada de São Jorge é a Sansevéria Eremberge Porque Sansevéria é as Espadas de São Jorge Que não existe só uma Você vê uma? Acho que já viu tudo? Não Essa daqui é só para conhecer Porque linda assim, maravilhosa Ela é rara E é única Ela nem deu nenhum brotinho até agora aqui na minha coleção Eu estou te apresentando para você conhecer Porque muitas vezes são plantas que a maioria das pessoas não conhecem E eu preciso mostrar Porque olha que coisa fantástica Maravilhosa Esta é uma planta dística O que é a dística? Ela manda a folha para um lado e para outro Ela faz um rabo de galo E eu acho fantasticamente linda Agora, se eu não tenho nenhuma dessa para oferecer Deixa eu te mostrar essa outra Também é a Espada de São Jorge E essa é a Sansevéria Eliensis Porque o crescimento dela é helicoidal É tipo uma hélice Também Espada de São Jorge E você não conhecia, não é? Agora, dessa daqui Esse é o meu exemplar E esse daqui Você vai achar hoje no site Apoloniagrade.com.br Às vezes uma ou outra aparecem por lá Por isso você Que gosta de plantas raras De vez em quando Você precisa jogar no seu navegador aí da internet Apoloniagrade E pesquisar o que é que entrou no site Porque sempre entram plantas incríveis Uma delas é a planta formigueira Que você conhece através da Apoloniagrade Outra, a renda do tempo Também é raríssima, né? E essa daqui Você gostou? Então eu quero que você dá um curtir Nesse vídeo Se você gostou Porque assim Daqui uns dias Aparece outra coisa incrível Que você nunca viu na sua vida Tá? Apoloniagrade Não só mostra Sempre que possível Compartilha Dá um cliquezinho aí Nesse vídeo Dizendo que você gostou Deixa teu joinha Se inscreve no canal E segue com a gente Beijo E ótimo dia pra você Tchau